A primeira vez que vi o teu olhar, o meu coração logo se apaixonou Eu nem encontrei palavras pra dizer, nem me apresentei direito a você Chega da vontade de chorar, eu te convidando a ver o sol nascer Tudo em você me faz acreditar, que você nasceu pra mim ou pra você Abro o coração, canto essa canção, e ainda é muito pouco Pra expressar o que sinto, você me transformou completamente Tudo é tão recente, tudo é tão inocente O teu amor me faz acreditar que existe um querer Acima das nuvens, quem me uniu é você Quem me uniu é você Nada neste mundo vai poder te separar de mim E a gente vai se amar eternamente Eternamente Meio sem graça você se aproximou Eu senti que o meu olhar te impactou Sua voz naquele instante embargou Nem ao menos o seu nome me falou O meu coração já quer chorar Ao lembrar de tudo o que aconteceu Eu fazendo um carinho em você De manhã o sol vindo nos aquecer Abro o coração Canto essa canção E ainda é muito pouco Pra expressar o que sinto Você me transformou Completamente Tudo é tão recente Tudo é tão inocente O teu amor me faz acreditar que existe um querer Acima das nuvens Acima das nuvens Que me uniu a você Que me uniu a você E nada neste mundo vai poder te separar de mim E a gente vai se amar eternamente 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 O teu amor me faz acreditar que existe um querer Acima das nuvens Que me uniu a você Que me uniu a você Que me uniu a você E nada neste mundo vai poder te separar de mim E a gente vai se amar eternamente 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 Primeira vez que vi o teu olhar O meu coração logo se apaixonou Eu nem encontrei palavras pra dizer Nem me apresentei direito a você Chega da vontade de chorar Eu te convidando a ver o sol nascer Tudo em você me faz acreditar Que você nasceu pra mim e eu pra você Abro o coração Canto essa canção E ainda é muito pouco Pra expressar o que sinto Você me transformou Completamente Tudo é tão recente Tudo é tão inocente O teu amor me faz acreditar que existe um querer Acima das nuvens Que me uniu a você Que me uniu a você Que me uniu a você Nada neste mundo vai poder te separar de mim E a gente vai se amar eternamente Eternamente Meio sem graça você se aproximou Eu senti que o meu olhar te impactou Sua voz naquele instante embargou Nem ao menos o seu nome me falou O meu coração já quer chorar Ao lembrar de tudo o que aconteceu Eu fazendo um carinho em você De manhã o sol vindo nos aquecer Abro o coração Canto essa canção E ainda é muito pouco Pra expressar o que sinto Você me transformou Completamente Tudo é tão recente Tudo é tão inocente O teu amor me faz acreditar que existe um querer Acima das nuvens Que me uniu a você Que me uniu a você E nada neste mundo vai poder te separar de mim E a gente vai se amar eternamente E a gente vai se amar eternamente O teu amor me faz acreditar que existe um querer Acima das nuvens Que me uniu a você Que me uniu a você Que me uniu a você E nada neste mundo vai poder te separar de mim E a gente vai se amar eternamente 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 Meio sem graça você se aproximou Eu senti que o meu olhar te impactou Sua voz naquele instante embargou Nem ao menos o seu nome me falou O meu coração já quer chorar Ao lembrar de tudo o que aconteceu Eu fazendo um carinho em você De manhã o sol vindo nos aquecer Abro o coração Canto essa canção E ainda é muito pouco Pra expressar o que eu sinto Você me transformou Completamente Tudo é tão recente Tudo é tão recente Tudo é tão recente Tudo é tão recente Tudo é tão inocente O teu amor me faz acreditar que existe um querer Acima das nuvens